Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Está tudo bem por aqui mais uma vez, eu espero que esteja tudo bem por aí. Galera, a proposta do trabalho que nós vamos iniciar hoje aqui, ela é bem bacana, porque nós vamos fazer uma reforma nessa piscina. Esses degraus aqui, acabou deixando a piscina pequena, então vai mudar a proposta. Nós vamos fazer a remoção de toda essa parte aqui e escolher um dos cantos para colocar aquela escada de alumínio. Então vai ficar com espaço bem legal. O primeiro passo de hoje é fazer a remoção. Nós vamos começar removendo toda essa pastilha que vocês estão vendo. O conteúdo vai ser top, vai agregar muito no conhecimento de vocês aí. Quem tiver necessidade, nós vamos fazer a remoção, impermeabilização, depois finalizar com um belo acabamento em revestimento, tá? Gostaria que vocês ficassem com a gente aí do começo até o fim. Vai ser uma série bem bacana e vocês não têm nada a perder. O convite está feito. Vem com o Zé e vamos iniciar. Gente, já tem conteúdo. Vou falar para vocês agora sobre um rejunte que está esfarelando aqui. Olha só, amigos, como está esfarelando aqui, o rejunte. Na engenharia civil, isso aqui é muito comum, essa patologia. Esse processo, ele aparece muito em edifícios. O nome disso aqui é lixiviação. Lixiviação, não esqueça, tá? Bom, amigos, passado o nome da patologia para vocês, nós demos início à remoção de toda a pastilha. A primeira ideia seria fazer a remoção do rejunte e rejuntar novamente com rejunte de qualidade. Essa ideia mudou porque o meu cliente resolveu dar uma ampliada na piscina, fazendo a remoção de todos os degraus. Na realidade, eu sou contra o uso de escada de alvenaria dentro da piscina. O motivo é bem claro. Na hora da diversão, alguém pode pular para dar um mergulho e bater a cabeça em um dos degraus. Criança se divertindo, escorregar e também se acidentar. E assim vai. Projeto é sempre projeto. Se os degraus estavam nele, tinha que ser feito. E assim os fizeram. O nosso trabalho estava andando de acordo à programação, sempre tirando o excesso de entulho para que nós pudéssemos ter o local livre para nossa movimentação. A sujeira demasiada no canteiro de obra também pode acontecer acidente e acidente muito grave. E assim foi desenrolando o nosso dia. Também usando ali de artifícios, de dicas simples que adianta bastante o nosso trabalho. Enquanto trabalhamos, eu aproveito para pedir aquele joinha. Amigos, ele nos ajuda muito e eu tenho certeza que você já esqueceu. Se ainda não é inscrito no canal, também faça a inscrição. Aqui nós trabalhamos e ensinamos conteúdo de qualidade. Se você fez a sua inscrição, seja muito bem-vindo. Vem com a Zé e vamos dar continuidade curtindo aí o nosso vídeo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom amigos, então é isso aí. Viram só como está ficando o nosso trabalho? Está ficando bem bacana, tá? Esse é o primeiro vídeo da série reformando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Não percam nenhum passo porque essa piscina vai ficar top. Demolição, impermeabilização e acabamento aí para finalizar tudo e mostrar para vocês como a gente faz de verdade. Convido a todos vocês mais uma vez, vem com o Zé e vamos para o próximo vídeo. Gente, já estou esperando vocês. Bora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí